Olha só como é que tá a Cais Brasil, todo mundo comprando presente de Natal. Vocês estão comprando? Já compraram? Como é que tá aí? Tá comprando? O que você comprou? Pra quem você comprou? Essa é pra mim mesmo. Olha que linda, mostra! Olha que bonita! Você vai colocar no Natal? Ai, que linda! Feliz Natal pra você, viu? Feliz Ano Novo, boas compras. Vem cá que você também vai comprar na Cais Brasil. Olha só o que tem de roupa. Muita variedade, uma blusa mais linda que a outra. Olha isso aqui, que coisa linda pra você presentear agora no Natal. E Cais Brasil é assim, né Cida? Comprou acima de R$35,00, chequinhos, sabe pra quando? 26 de janeiro de R$98,00 só. De R$98,00, sabe o que é isso? Duas ou três vezes, todos os cartões. Todos os cartões. Quanto custa uma blusinha como essa aqui? R$9,90 cada peça. R$9,90, olha uma mais lindinha que a outra. R$9,90, você paga pouquinho. Se veste bem por R$9,90. Olha quanta variedade tem aqui. Pra cá custa quanto? R$13,90 cada peça. Quanto? R$13,90. R$13,90, olha tipo lureque, está se usando a besta, hein? Chamuá. Chamuá. Linha. Linha. Saia de slink. Repita o preço. Linha R$13,90. R$13,90. Olha esse aqui, todo coloridinho, uma graça agora pro Natal, pro Réveillon. Essas saias manchadonas estão se usando bastante. Aqui quanto? Aqui R$25,90, veste de chamuá. R$25,90. Olha que precinha, por isso tá lotado, né Cida? Tá, tá cheio. Todo mundo vem e compra e leva presente pra família toda. Tô junto, tô em sete, ó, as duas blusinhas, ó. Olha que gracinha. Quanto? Quanto? Esse R$25,90. R$25,90. Aqui na Cais Brasil, de segunda a sexta, das 9h às 9h, sábado e domingo, das 9h às 7h, na Avenida Lins de Vasconcelos, 1385 no Cambuci. Telefone 616-33954. E Avenida Santo Amaro, 4527, no Brooklyn. Telefone. R$240,3160. Fala a mensagem. Cais Brasil, nós queremos desejar a todos os nossos clientes um Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês também. Feliz Natal.